Eu preciso conversar com você, é coisa séria. Serena, é muito bom te ver. Veio perguntar da Cristina. Eu vim falar de outra coisa. Eu pedi para o Dr. Julián me ajudar a voltar à minha outra vida. E eu pedi porque... Porque tentaram me afogar, Rafael. Tentaram te afogar? Mas por que não me disse antes? Eu... Eu queria entender. Havia uma suspeita no meu coração. Então eu voltei à minha outra vida. A vida da Luna. E eu descobri, Rafael. A Cristina sempre teve inveja da Luna. Eu lembrei. Eu lembrei a Cristina, queria as joias. As joias que foram roubadas. O que está me dizendo? A Cristina queria as joias da Luna. Hélio, leve a Serena para casa. Não, Rafael, eu quero ficar ao seu lado. Não, Serena. O que vai acontecer agora é muito grave. Eu sei que não tem provas, mas... Mas tenha a sua memória. Tudo que me disse. A inveja que ela sempre teve. Não. Não, agora tudo faz sentido. Eu estou juntando as peças do quebra-cabeça. O que vai acontecer agora é muito grave. Eu quero que vá para casa. Porque o meu lugar é ao seu lado. Eu não quero que seja magoada. Que seja machucada. Eu tenho que resolver essa história. Vá, Serena. Vá. Eu agora vou botar a Cristina para fora dessa casa. Eu exijo que faça o jantar. Ah, Rafael, olha que absurdo. Assumiram-se e recusa a cozinhar para mim e para a Cristina. Eu não admito. Cala a boca! Eu sei de tudo, Cristina. De tudo. De tudo o que, Rafael? Tudo. Rafael, se a Azumira disse alguma coisa, não deve... Para o que a Azumira poderia ter dito, Cristina? Ela também não interessa. O que poderia ser mais grave do que eu já sei? As joias, Cristina. As joias. Joias? A Serena se lembrou. Ela se lembrou da vida dela como Luna. Da sua inveja. Da vontade que você queria de ter aquelas joias. Mas que espécie de acusação é essa? Alguém tentou matar a Serena. Alguém tentou afogar a Serena. Alguém queria a Serena livre do caminho. E esse alguém é você, Cristina. Essa era a peça que faltava, não é? Hã? O homem que matou a Luna veio aqui, nessa casa, roubar as joias. E não foi por acaso. Não foi. Ele veio aqui roubar as joias. As joias que sempre estiveram com você. Eu não aceito essa acusação. Não pode suspeitar de mim. Não são suspeitas! É uma certeza! Você se livrou da Luna e agora queria se livrar da Serena também. Sai dessa casa. Sai dessa casa agora, Cristina. Eu não vou sair. Pode gritar, pode me ameaçar, mas eu não saio daqui. Sai dessa casa, Cristina! Não saio! Saia! Rafael, não faça isso! Agora você sai! Não, meu Deus do céu! Agora você vai sair, Cristina! Rafael! Você e essa sua mãe ridícula! Cristina, não saio! Eu quero as duas fora daqui! Não saio! Pode me espancar se quiser, mas eu não saio daqui. Saia dessa casa. Saia dessa casa ou eu acabo com você. Eu não saio. Vai sair. Você vai sair da casa! Vai sair dessa casa, Cristina! Não saia disso! Saia dessa casa! Não, 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 não! Saia dessa casa! Ah, como você...